Carlinhos Maia expõe em perfis que estariam fazendo críticas pra ele de forma simultânea e coordenada nas suas redes sociais e fala ainda em perseguição. Pedro Scubi fala pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com a Anitta. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. É treta? É polêmica? É assunto? É notícia? Viralizou nas redes sociais? Vai estar aqui no Já Contei. Aqui é onde eu te explico sempre tudo tintim por tintim de todas as polêmicas da internet. Tá perdido? Viu no Instagram? Não entendeu nada? Corre aqui pro YouTube, corre aqui pro Já Contei que eu vou te explicar sempre todas as histórias que são assunto na internet. E ontem eu revelei aqui no Já Contei que Matheus Massafera tinha perdido 5 milhões de views no seu canal no YouTube. Ele nos stories explicou o porquê dessa história. A gente queria saber e ele explicou. Olha só. Gente, pra quem tá me perguntando se esse vídeo desencalhando eu soltei de novo, eu soltei ele de novo porque acontece o seguinte, o YouTube tá com uma nova regra. Antigamente você poderia colocar uma música no vídeo até 15 segundos. Hoje em dia você não pode mais. Ele desmonetiza e isso nem é o problema principal. O problema principal é que ele é bloqueado em alguns países. Então esse vídeo desencalhando, eu tava com 5 milhões e pouco, quase 6 milhões de views. Só que ele bloqueou em alguns países. Eu tenho vários vídeos que estão sendo bloqueados. Todos os youtubers têm, porque antigamente a gente usava 15 segundos de música em alguma parte do vídeo. Agora não pode mais. Então eu tô pegando esses vídeos que estavam bloqueados, tô tirando ele do meu canal, reeditando sem a partezinha da música e soltando ele de novo. Então é por isso que eu soltei o vídeo de novo. Vou estar soltando aí alguns que estão bloqueados. É isso, eu perdi 5 milhões e poucos de visualizações nesse vídeo, mas não tem por termos. É que ele sobe de novo. E vou soltar alguns vídeos então que eu estou reeditando com essa nova lei do YouTube. E no final agora de setembro acontece a Semana de Moda em Milão. E nos dias 21, 22 e 23, Tamires Nascimento e Carla Beatriz estarão no projeto que é apoiado pelo Booking, onde elas vão desvendar os bastidores da Semana de Moda de Milão. Elas vão ter acesso ao backstage das principais grifes que desfilam nessa moda e vão mostrar tudo o que acontece por lá, com experiências únicas e inesquecíveis. Eu fiquei sabendo também que vai ter um happy hour, uns restaurantes incríveis e que estará imperdível. O Já Contei é o canal oficial que vai falar sobre esse projeto, que promete movimentar as redes sociais. Tudo sobre isso você vai encontrar aqui no Já Contei. Então já se inscreve e mais do que isso, acessa o link do projeto no Instagram que vai estar aqui na descrição e também o Instagram das meninas, que com certeza vão dar muito close por lá. Chiquérrimo. Então teve um assunto que movimentou as redes sociais no final de semana, que foi o quê? O fim do namoro de Pedro Scubi e Anitta. Saiu vários motivos aí do porquê eles tinham terminado e não sei o quê. E o Extra também fez uma notícia sobre esse assunto. E por lá eles falaram qual poderia ser o motivo do fim desse relacionamento. Segundo a reportagem, quando voltasse do Chile, quando fez um show no domingo, a Anitta ia se afastar por alguns dias dos holofotes para cuidar da saúde. A cantora foi diagnosticada com estafa e voltou a manifestar sintomas de uma depressão que já teve há alguns anos. Nas últimas semanas, ela vinha tendo crises constantes, o que foi determinante para também o término com Pedro Scubi. Anitta tinha crises, descontava no namorado. Ficava pior porque se sentia culpada, tinha outra crise. A relação não estava boa para nenhum dos lados. Revelou uma fonte próxima a Anitta, que garante que o relacionamento chegou ao fim e não se trata de um tempo, como o ex-casal disse. Mas não foi só a agenda corrida e o excesso de trabalho, além das viagens, que afetaram a saúde mental da Anitta. Ela passou recentemente por uma grande decepção. O motivo, só os mais íntimos sabem. Pode ter sido na carreira, pelo fato de o clipe com Madonna não ter saído ou com o próprio Pedro, disse essa mesma fonte. No site oficial da Anitta, depois da apresentação do Chile, ela só tem outro show agendado para o dia 13 de setembro, em São José dos Campos. Pois é, daí que até o programa da Anitta no Multishow, Anitta entrou no grupo, não vai ser exibido agora, no próximo dia 3 de setembro, amanhã. No lugar, será reprisado o primeiro episódio da atração que teve a banda Melin e é o Chan como convidados. Em comunicado oficial, a cantora foi diagnosticada com estafa e precisa ficar em repouso. O Multishow informa que, excepcionalmente nesta semana, não haverá episódio inédito de Anitta entrou no grupo, diagnosticada com estafa. A cantora seguirá a recomendação médica e ficará de repouso. Então, daí Luana Piovani, ex-esposa de Pedro Scooby, que fez muitas polêmicas no meio desse namoro todo, resolveu se manifestar sobre o fim e fez alguns stories meio que rindo da situação. Olha só. O babado lá do fim do troço. Sei nem o que dizer, né? Me deu a sensação... Que horror. Me deu a sensação de que ele falou, olha só Brasil, essa semana ninguém faz cagada não, tá? Que a vergonha dessa semana eu quero passar sozinho. Todo mundo avisado? Meu Deus do céu, que constrangimento. Bom, então, daí que na tarde de hoje, Pedro Scooby também se manifestou e falou sobre o fim do relacionamento com a Anitta e elogiou demais a cantora. Olha só. Vocês viram a capa da The Guild? Espero que vocês gostem. Mas melhor do que a foto da capa é a entrevista que tá dentro, que é muito legal, que eu falo sobre a minha vida. Então, pra muita gente que, às vezes, tem um pré-conceito do que eu sou e do que acham de mim, passa numa banquinha, compra revista, aí você vai me conhecer bem melhor. Aí depois você pode vir aqui, comentar e falar o que você acha. Tá bom? Beijo. Inclusive, nessa entrevista eu falo sobre coisas que eu nunca falei antes na minha vida. Então, vai lá. Dá uma lida. Tá bom? Ah, e tem uma outra coisa. E o fato de, na capa da revista, ter o nome da mesma namorada, isso não me afeta em nada. Muito pelo contrário. Eu tenho um maior orgulho de ter namorado aquela mulher. Deixa eu falar mulher do c... Vou falar pelo palavrão. Inclusive, um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Tá bom? E a polêmica envolvendo Carlinhos Maia ainda não acabou e eu vou te contar o desfecho dessa história. Mas antes, já que liga em gostei, porque isso é super importante pro canal e faz toda a diferença. Você vai entender a treta? Entendeu? Então já pega esse vídeo, compartilha, manda no WhatsApp pra todos os seus amigos. Afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. Não quer perder mais nada? Já se inscreve aqui no canal, porque eu te conto todas as novidades da internet. Tintim por tintim. Aqui você não perde nada. Então já se inscreve e ative as notificações pra não perder nenhum lance da internet. Então, muito que bem. No vídeo que saiu mais cedo aqui no canal, se você não viu, acessa o link que tá aqui na descrição. E é importantíssimo pra você entender o início dessa história, tá? Acessa o link que tá aqui embaixo. Então, hoje, né? O Carlinhos Maia fez alguns stories falando sobre a polêmica recente que ele se envolveu. Depois desses stories, ele passou na íntegra os stories que renderam a polêmica, onde ele deu aquela declaração polêmica. E depois continuou falando sobre o assunto. Falou também sobre influencers, né? Que criticam e tudo mais, o que alguns entenderam sendo uma indireta pro Felipe Neto. Ele não citou o nome do Felipe, mas alguns internautas disseram que seria uma indireta, já que o Felipe se manifestou sobre a polêmica. E ele também fez mais alguns stories expondo perfis fakes que se organizariam de forma simultânea pra criticá-lo nas suas redes sociais. Segundo o Carlinhos Maia, esses fakes seriam comandados por algumas pessoas que querem acabar com a reputação dele na internet. Babado. Olha só. Outra coisa importante, lembrando. Não falei isso diretamente pra pessoa de 16 anos nenhuma. Eu fiz uma reflexão em cima, tá? Então, assim, são coisas que eu recebo e fiz uma reflexão em cima. Gente, outra coisa, ó. A maioria dos comentários que as pessoas vão na minha foto comentar me esculhambando, a maioria é fake. Passa pro lado, João. Ó. Bota pra cá. Fake. 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 Tudo comentam na mesma hora. Tudo comentam na mesma hora, tá? Eu gosto de um grupo, é parecido. É um grupo. Imbecil coletivo. Esse aqui só faz... Imbecil coletivo. Só pra me esculhambar. Ó. Uma coisa assim. Ó, só pra me esculhambar. Volta cá, volta cá. Volta lá, João. Volta cá. Ó. Tá vendo, ó. É tudo um grupo, certo? Fake. Ó. Fake. 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 Ó. Negócio de comida. Ó, fake. Acho que esse da comida nega não. Acho que esse da comida era normal. Mas... Olha como Deus é bom. Há umas... Acho que umas duas semanas atrás eu já tinha denunciado esse grupo de perseguição. Eles vão lá, pegam um trecho do vídeo meu, colocam... Isso não é a primeira vez não. É várias vezes. Quantas vezes já me viam em polêmica? Ó. Pega um trecho do vídeo meu, esse mesmo grupo, tá? Colocam, repartem entre páginas menores, que eles têm um grupo, tudo organizado. E não é só comigo, não é? É com outros artistas também. É... Colocam entre páginas menores. Eles criam hack. Eles têm um monte, tipo assim, tudo fake. E eles começam a comentar em ordem... Como é que chama? É... Na mesma hora, né? Na mesma hora, eles começam a comentar. Eles soltam as polêmicas e começam a comentar na mesma hora. Pa, 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 pa. E começam a soltar esse sprint. E faz parecer para as outras pessoas que prestam atenção para você que não consegue, certo? Que não consegue ler a notícia por completo. É por isso que muitas vezes isso na vida também. A pessoa lhe dá um pedaço da coisa e você transforma nisso aqui grande E você acaba sendo influenciado por coisas que você nem tá entendendo, certo? A maioria dos meus comentários na minha foto, a maioria começou com fake Fake, 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 fake Tem muitos, 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 em tempo real Aí as outras pessoas que tão vendo os fakes comentarem Não vão abrir pra ver que a maioria é fake Começam também a esculhambar sem nem entender, sem nem parar pra pensar Meu Deus, ele falou isso mesmo Deixa eu buscar o que ele quis dizer Deixa eu buscar, mesmo que ele tenha usado palavras, né? Que eu tenho esse jeito forte Ei, não sei o que, que eu sempre tive, que eu sempre usei Que é um jeito meu Desde o começo da minha carreira, mas óbvio Cresci bastante, consegui as minhas coisinhas Então aí não pode mais falar desse jeito E óbvio, eu também entendi que eu também não posso me manifestar sempre sobre todas as coisas não Porque você tenta ajudar e... Bom, moral da história Existe um grupo de perseguição Que são pagos pra derrubar... Como é que chama que fala a carreira da pessoa? Reputação Comigo já acontece há um tempo, quem me segue já sabe E agora não seria diferente Então, por favor Não acreditem, não se deixem levar por esse grupo Que eu não sei por qual motivo Quer muito ver a vila cair Quer muito ver os personagens da vila cair Porque eu não entendo que é só gente que leva o sorriso Que é só gente que leva o bem Mas fiquem cientes disso E já tem várias páginas de fofoque Sait apagando Porque viram a veracidade do meu vídeo Viram que se trata realmente de um grupo fake Ah, não vou parar de falar não Eu disse que ia parar de falar não Vou falar até umas horas Porque chega de tanta maldade Chega de tanta denúncia Chega de tanta gente querendo acabar com a reputação Chega de tanta gente Inclusive Digitais influências Que não fazem caceta nenhuma pela vida de ninguém Você vê que não dá um real do bolso pra porra nenhuma Eu tô escondido Tô escondido que nada Tô escondido que nada Lembrando que essas mesmas páginas Que criam essas polêmicas Pegam partes das falas da gente Porque tipo assim Quer falar da gente? Quer interroir em alguma coisa? Bota o vídeo todo Diz, ó Nessa parte Isso aqui eu não concordei Mas eles ganham dinheiro Pra vocês Vocês ficarem comentando Vocês trazendo essa energia de ódio Pra vida de vocês Eles empurram a polêmica pra vocês Tá? Vocês ficam lá Tá ligado como é? Então presta atenção Porque o seu comentário de ódio Tá dando dinheiro a outra pessoa E você Continua lascado Se ninguém é um real E ó Eu tô descendo todos os meus comentários Ó Ó o textão Ixi, pedaço de lixo Tu não serve pra nada Ô meu amor Eu vou acreditar muito nisso Bençoado do jeito que eu sou Cheio de Deus Aí você vira pra cá Olha Ódio Ódio Cursinho Ódio Cursinho Ei macho Liga aí Ódio Cursinho Vira pra cá Fake Ó E aqui em cima Tem dizendo Vai estudar Não Não se deixem levar Por esse monte De perseguição Fake Entendeu? Mesmo que vocês Estão vendo aí Influências Pessoas que vocês Seguem Falando sobre Então assim Vai ver a veracidade Vai ver a pessoa Vai ver o histórico Da pessoa Vai ver quem é a pessoa Que ela já fez pelos outros Vai ver tudo Tudo sobre ela Tudo que a pessoa já falou E não se deixe levar E aí O que você acha Dessa treta toda? Me conta aqui nos comentários Porque eu quero muito saber Você sabe que a gente se encontra Aqui no canal Todos os dias Então ative as notificações Pra não perder nada Você sabe Que sai vídeo aqui Uma ou duas vezes por dia Então pra não se perder Ative as notificações Que daí você não perde Nenhum lance mesmo Aproveita e me segue Também lá no Instagram Arroba de Nogueira Oficial Que eu também aviso por lá Quando tem vídeo Eu vejo vocês No próximo vídeo Aqui no canal Até mais Tchau, tchau